E aí, malvadão, sorte, roupa ótima, mano, parou a piada aí Show, bicho, tá mudando ainda, ó, show Primeiro de malvadão, depois da muda, viu Hoje, dia 5 de junho de 2022, viu, malvadão na piada, voltando na jativa, viu Aí vai pra meu parceiro Bebejão, Orlando, Tibia, o Céu, Leonardo, Manelzinho, Manel, também do mundo É, Erivaldo, Joandos, Jorge Fran, Racijão do Ovo, Dudu Amuadim, Réu, deixa eu ver em mais Aí vai pra todos, viu, malvadão fazendo a jativa, viu O primeiro depois da muda, viu Show, papai Primeiro de mundo, se Deus quiser, dois na minha mão, viu Ué, papai Segunda voltazinha, ué, ele, viu